Saudações Invocador, pelo fato de ser o maior esporte do mundo há um bom tempo, muitos jogadores de League of Legends acabam focando apenas na parte competitiva do jogo. Estamos constantemente falando sobre o balanceamento e sobre quais campeões são fortes ou fracos pra você jogar. Porém, hoje vamos dar uma olhada em uma camada que muitos jogadores ainda ignoram, a parte artística do LoL, que está presente em todo e qualquer jogo que se preze. Quais são os campeões mais bem feitos de todos? Essa é justamente a discussão do vídeo de hoje. Como sempre, deixa o like no fim do vídeo se tiver gostado e deixa sua opinião aí nos comentários. Qual o campeão mais bem feito do jogo pra você? Antes de começarmos, vale a pena explicar um pouco a respeito dos critérios que vamos estar usando aqui nesse vídeo. Preferência de design é algo muito pessoal de cada um, então é claro que a lista está totalmente influenciada pela minha opinião pessoal. De qualquer forma, vamos analisar tudo o que remete ao design de um campeão. Seu visual, sua história, animações, efeitos, dublagem, falas, habilidades e o mais importante de tudo. A forma como seu design se reflete na sua gameplay. Fiddlesticks, o terror ancestral. Começando com o campeão que sofreu um rework completo, Fiddlesticks é a prova de que um conceito interessante não é o suficiente pra fazer um bom personagem. A ideia de um espantalho tenebroso e sombrio que possui vida própria pode ser muito aterrorizante no papel. Mas com a carência da equipe de design do LoL na época em que Fiddlesticks foi lançado, o resultado acabava sendo mais cômico do que qualquer outra coisa. O campeão mais parecia com aqueles bonecos palitinhos que você desenhava na quinta série, só que vestindo um saco na cabeça. Quase todas as suas animações se resumiam a ficar anti-pose, já que tanto o casting do seu W quanto do seu R faziam com que o campeão abrisse os dois braços de um jeito ridículo. Com seu rework, Fiddlesticks passou de um dos campeões mais cômicos para uma das maiores obras-primas da Riot Games. Sua versão reformulada é verdadeiramente aterrorizante, com animações bizarras e uma dublagem fenomenal. Sua gameplay consegue trazer o terror do seu design em absolutamente todas as suas habilidades, desde a mecânica de suas efígies até a forma como ele causa terror nos inimigos ao atacar, sendo da escuridão ou da forma de espantar. Aurelion Sol, o Forjador das Estrelas Aqui temos um caso muito triste, pois a Riot já revelou que irá fazer um rework completo nas habilidades do Aurelion Sol. Essa mudança está totalmente ligada com o desempenho do Aurelion dentro do jogo, já que ele sempre se manteve com uma pique-rate minúscula e uma win-rate absurda, o que não é nem um pouco saudável para o game. A Riot acabou não sendo capaz de balancear o Aurelion para os padrões do jogo. Mas estamos falando de design do campeão, a empresa foi simplesmente perfeita em sua criação. Aurelion possui um visual único e chamativo, e através de suas falas e de sua dublagem, o campeão consegue ser carismático e egocêntrico ao mesmo tempo. E eu sinceramente não conheço uma pessoa sequer que não simpatize com a personalidade do dragão estelar. Quanto a sua gameplay, percebemos como ela é perfeitamente entrelaçada com a sua personalidade e história. A passiva de Aurelion coloca ele como literal centro do universo, ou seja, o centro das atenções que sua personalidade egocêntrica tanto pede. Seu que e seu que combinados dão a ideia de um dragão que viaja pelos céus, e quando você ver ele, pode já ser tarde demais pelo fato de ele estar trazendo com ele um meteoro do tamanho da sua linha. Infelizmente, todos nós sabemos que esse meteoro causava uns 50 de dano, então por mais que pareça extremamente poderoso e ameaçador visualmente, isso não se refletia dentro dos números e do balanceamento do jogo. Vamos torcer pra que a Riot faça novamente um trabalho belíssimo com a Aurelion. Quantas vezes você já gastou dinheiro com skins e nunca recebeu um real por isso? A Stake é uma das maiores plataformas do mundo de apostas e cassino online que te permite ganhar dinheiro com suas vitórias. A Stake está dobrando o primeiro depósito daqueles que se cadastrarem pelo nosso link, que está nos comentários. Eu vou deixar as regras na descrição pra você entender como funciona. Faça como os jogadores do mundo inteiro e deposite agora mesmo na Stake para começar a ganhar dinheiro com games. Link nos comentários. Jim, o Virtuoso Sendo um dos favoritos da comunidade, Jim realmente é um campeão icônico e praticamente perfeito em todos os aspectos. Diferentemente do Aurelion, Jim sempre foi um sucesso em termos de balanceamento, sempre aparecendo como uma escolha forte na posição de ADC, mas nunca sem cruzar a linha a ponto de se tornar quebrado ou nocivo pro jogo. Sobre seu design, Jim realmente dispensa apresentações. A figura misteriosa que faz arte com a morte dos seus adversários está presente em tudo, desde suas falas intrigantes até sua gameplay harmoniosa. O florescer de seu E, as granadas dançantes de seu Q, as dezenas de vezes que o número 4 aparece em algum padrão das suas habilidades, tudo isso nos leva a ver como o campeão foi bem pensado do início ao fim. Sua ultimate se chama Aclamação, e se pararmos pra pensar, ela é realmente o ápice de todo seu kit. Quando Jim ativa o seu R tentando atingir o inimigo de longe, todas as atenções começam a se focar naquele evento. O range dá sua ultimate ao palco, e pra reforçar ainda mais essa ideia, percebemos que uma música dramática começa a tocar enquanto Jim atira. Naquele momento, o verdadeiro espetáculo é ter a sua presa tentando fugir, enquanto o psicopata possui 4 chances de atingi-lo para conseguir a eliminação. Kindred, os Caçadores Eternos Um dos maiores méritos dos Kindred é justamente a sua lore, que é uma das mais belas, densas e poéticas de todo League of Legends. Pra explicarmos como ela se entrelaça perfeitamente com a sua gameplay, precisamos de um vídeo inteiro falando só dela, então vamos tentar não nos aprofundar muito nisso. De qualquer maneira, você não precisa ir muito longe para perceber como seu kit é bem pensado, e como suas habilidades refletem a personalidade da dupla. A passiva possui duas dinâmicas diferentes. A ovelha escolhe campeões inimigos para serem marcados, enquanto o lobo marca automaticamente e aleatoriamente os monstros da selva inimiga. Com isso, percebemos que o lobo representa a fome, um instinto mais primitivo e que não pode ser controlado. Enquanto isso, a escolha da ovelha acaba sendo algo bem mais frio e pensado, o que é algo que se reflete diretamente na nossa gameplay, já que o ideal é que venhamos marcar um campeão inimigo que sabemos que pode ser abatido em breve. Seu A e seu R também possuem um grande impacto dentro da história do campeão, mas novamente, precisaríamos nos aprofundar ainda mais na lore para explicar o porquê. Mesmo para jogadores que não fazem ideia da história dos Kindred, o trabalho bem feito da Riot acaba ficando muito evidente, seu design original por se tratar de duas unidades trabalhando como uma só. Falas muito bem escritas e com uma ótima dublagem, interações a todo instante com suas presas ao redor do mapa e vários outros fatores. Ivern, o pai do verde. O pai do verde é um campeão completamente esquecido, pois assim como Aurelion Sol, ele possui uma gameplay muito única que exige com que nos retiremos da nossa zona de conforto para jogar de forma totalmente nova. Muitos invocadores reprovaram a ideia de um suporte na jungle, já que a maioria do público do LoL tem preferência por campeões agressivos e de early game proativo e independente, como Lee Sin, Elise e Shinzao. Apesar disso, o Ivern é sem sombra de dúvidas um dos campeões mais originais e bem feitos já pensados pela Riot. Quando pensamos em design, entendemos que um campeão bem feito é aquele que reflete a sua personalidade e a sua história na forma como ele joga. Afinal de contas, não faria sentido nenhum se o jogo contasse com um personagem com um estilo de gameplay da Yuumi e o visual e as falas do Malphite, certo? Nesse sentido, o Ivern acaba elevando esse conceito a outro nível. Por ser o grande amigo da floresta, ele é literalmente o único campeão do jogo que é incapaz de danificar os monstros da jungle. E esse é o ponto mais importante do seu kit. Ao invés de caçar os monstrinhos para obter experiência e ouro com base na violência, Ivern é o único jungler que está ali justamente para fazer com que eles escapem em segurança. E isso se reflete diretamente na forma como ele faz o clear. Sacrificando sua vida e mana, ele cria rotas de fuga que lentamente se prontificam, mas ele precisa lidar com vários campos ao mesmo tempo e saber a hora certa de afugentar cada um deles. Se você plantar todos os campos de uma side, mas esquecer de coletá-los na hora correta, o jungler inimigo ainda pode tranquilamente se aproximar e roubar todos os seus preciosos amiguinhos. E o pior de tudo, machucá-los. Todo o resto do kit do campeão mantém essa proposta, já que Ivern não tem nenhuma ferramenta ofensiva direta. Seu E é focado em proteção, seu que é focado em apenas enraizar e imobilizar o inimigo, isso altamente invoca sua querida amiga da floresta para batalhar por ele. Esse foi o nosso vídeo sobre os 5 campeões mais bem feitos do LoL. O jogo conta com campeões o suficiente para fazermos várias outras partes desse mesmo tema. Então deixe aí nos comentários um personagem que não pode faltar de jeito nenhum da próxima vez. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.